No chão, as marcas de sangue ainda são visíveis. É o resultado de um assassinato que aconteceu em frente à igreja do bairro Potivelho. A vítima, Genival Ferreira, foi alvejada com três tiros. Dois deles atingiram a cabeça. Foi tudo muito rápido. Essa testemunha viu tudo. O rapaz chegou de uma bicicleta, chegou e aplicou os três disparos nele. Um nas costas e dois na cabeça. Atirou e saiu andando na bicicleta? Saiu e correu andando na bicicleta. Foi-se embora. Não tentou roubar nem nada? Não, não tentou roubar. Foi rápido, hein? Foi rápido. O crime gerou medo nos moradores da região. Esse é o quarto assassinato que acontece na Praça do Potivelho desde a sua fundação. A porta está perigosa demais. Ninguém pode mais ficar sentado nas portas. Ninguém pode mais... As portas é segurança. Nós estamos sem segurança aqui. Eu fechei de São Pedro. A gente brincava a noite toda, não tinha problema. Hoje é no festejo, é no carnaval. Tudo está apagando. Na quarenta? É... É desse jeito. Apagando, antigamente era bom aqui. Se dormir aqui, tem de porta aberta aqui, mas agora... Agora não dá, né? Dá o quê? A gente tem que sair de casa. A vítima tinha passagem na polícia por roubo. Há dois meses, trabalhava como metalúrgico na região. E também vendia drogas na praça. Ele já é conhecido por prática de roubo de moto. E também, no local, ele foi encontrado alguns objetos de droga, certo? Qualificando como sendo vendedor de droga, certo? E também tinha uma tatuagem de palhaço na perna direita. Ou seja, mostrando que ele tinha atos de praticar algum homicídio com algum policial, certo? O 9º Batalhão da Polícia Militar pretende intensificar a segurança no Putivelio e em toda a zona norte de Teresina. Nós vamos reinaugurar lá o quartel do Mocambinho. Até abril estaremos fazendo a reinauguração do quartel. O comandante-geral já nos autorizou a fazer uma reforma no prédio. Então, já vai começar a fazer essa reforma. Para que em abril a comunidade do Mocambinho tenha reaberto o quartel. E com certeza, com a reabertura do quartel, vai haver uma melhora significativa com relação à segurança naquela área. E o Putivelio, comandante? Também é a pretensão nossa. Ao reabrirmos o quartel, o comandante-geral também vai disponibilizar algumas viaturas também nesse período. E a gente vai colocar uma viatura para fazer uma cobertura naquela área específica na região ali do Putivelio. Por quê? Porque é um local de fuga, a ponte do Puti, em deslocamento para a região da Santa Maria. E também quando ocorre algum crime na Santa Maria, o pessoal deslocar aqui para a nossa área. Então, nós vamos ter uma viatura ali para fazer barreiras permanentes ali na ponte do Puti. E outra viatura é a pretensão nossa também colocarmos ali na área da Santa Sofia. Porque ali também é um índice de crime muito grande. E à noite o trânsito criminoso é muito grande naquela ponte. Então, nós vamos fazer uma barreira permanente ali nas duas pontes para evitarmos que os criminosos cometam um crime aqui e se deslocam para Santa Maria. E que criminosos cometam um crime na Santa Maria e se deslocam aqui para a nossa área. Então, nós vamos fazer um crime aqui.